Música Eu ouvia muito falar da regata da Tua Arago Chip. Márias das vezes eu participei indo ao Cajá para poder receber a chegada dos velejadores. Ao participar diretamente é uma coisa incrível, fiquei muito encantado. A gente ouvia muito falar da Odoiá, que já tem 13ª edição. Realmente é tudo aquilo que as pessoas falavam bastante. Vocês estão vendo aí, as pessoas aí agora. Lembrando que hoje à noite teremos a última novena do mês de agosto. E também teremos aí vários shows, entre eles a da Vanessa da Mata, claro. E a gente vai cobrir todos os eventos religiosos e eventos populares aqui com a Bahia Recon. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Para que mais pessoas saibam das produções da Bahia Recon. Então são muitos conteúdos. E a partir de setembro vamos voltar com a nossa programação normal. Lembrando que no dia 5 estrearemos aí a Saúde no Papo com o doutor Antônio Rosa. E este mês de setembro também é o mês de combate ao suicídio. Vamos ter a Alana Castro, dia 12, às 20 horas, aqui no nosso canal. E na quarta-feira tem o Politizando, o Politizando, o Discutir Política, esse sem partidarismo. Quinta-feira também temos o Vozes Culturais, a gente entrevista a artistas de todo o Brasil. E na sexta a Educação Transforma, que também é uma outra discussão. para que de alguma forma possa colaborar para o melhoramento da educação no cenário brasileiro. Fica com a gente, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos passear aí a Bahia Recon e cobrir os eventos de vocês, claro, acompanhando a gente. Valeu!